Nesta corrida gastronômica pelo universo da pizza, nós descobrimos em Mairinque um chefe que adora transformar suas pizzas em obras de arte. E algumas levam cerca de três horas para serem produzidas. PIZZA ITALIANA O William se especializou tanto no assunto que começou a inventar moda. Eu comecei a treinar outros tipos de borda e hoje são mais de 15, 20 tipos diferentes que eu faço. Olha essa borda aqui que ele fez, olha que bonitinha, tipo uma trancinha, uma corda, né? Isso. Dá até dó de comer a trancinha. Não satisfeito em produzir bordas especiais, ele decidiu botar a mão na massa e colocar para fora sua veia artística. Agora a pizzaria do William se transformou em um ateliê de pintura. Ele trouxe a tela dele, né? Que é uma massa... Massa de pizza normal. E aqui está a aquarela do William. Dá uma olhada. A regra que eu estipulei é que eu só use ingredientes de pizza para dar a coloração que eu preciso. Por exemplo, igual essa que você fez do rosto de Cristo, né? Quanto tempo você demorou para fazer? Uma hora e meia. E o que tinha de ingrediente? O cabelo era berinjela, a barba berinjela com requeijão, a roupa dele misturei requeijão com salsinha e o olho, o mesmo verde também. Esse quadro você fez em 1978. 35. 35 anos depois. O que é isso aqui que você usou? É gergelim negro. O que é essa faixinha verde? É brócolis com requeijão. Folhinha de? Manjericão. Manjericão. Tem o molho de tomate. Molho de tomate. Mostarda. Listo. Olha, cara, isso aqui é o berinjela. Engela. Sensacional, cara. Ficou bem bonito. Tem gosto de pizza, por incrível que pareça. Como é um pedaço do vaso? Esse aqui é um pedacinho do vaso. É pimentado. É berinjela. Tá jabado. Cresceu na boca? Eu diria que tem alguma coisa estranha, mas não sei exatamente o que é ainda. Joga farinha, puxa e estica a massa. Joga o molho e esparrama nessa massa. Parabéns. O Picasso das pizzas. Obrigado. Fijo e tomate pode assar, pra derreter. É o filho, esposa, todo mundo comendo. É. 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 Pessoal, lá na pizzaria do William, ele acabou me servindo também uma pizza de carne, que leva como ingrediente principal a costela. O duro é a quantidade de tempo que você tem que esperar. São 12 horas pra ficar pronta. Só que, ó, é uma delícia.